Música Uã? Você tá aqui? Não, tô lá na cozinha. Você não tá vendo, não? Não era pra você estar jogando bola com seus amigos. Não vou jogar bola mais com aquelas bestas, não. Por que, Uã? Vai acontecer alguma coisa? Ah, não vou falar nada, não. Uã, eu sou sua irmã. Fala pra mim o que aconteceu. Vai ficar de segredinho agora? Eu não vou falar sobre isso. Tá, Uã. Então deixa eu te ajudar. Fala o que tá acontecendo. Não adianta falar. Ninguém vai resolver o meu problema. Uã, pelo menos tenta. Me fala o que tá acontecendo. Eu sou sua irmã. Eu posso te ajudar nesse caso. Tá bom, eu vou te contar. Mas você não vai conseguir resolver meu caso. Aqui. É assim. Eu não tinha dinheiro pra comprar a bola. Eles estavam fazendo vaquinha. Eu não tinha dinheiro pra levar. Aí eles compraram a bola. Aí galera, cheguei com a bola. Agora vou tirar o time que eu vou jogar. Não, Rá, você não pode jogar bola. Você tá com o braço quebrado. Ih, cara, eu jogo no gol. E aí, piorou. Eu vou chutar só nesse seu braço aí. Tá bom, cara. Pega a bola. Eu vou ficar de juízo de novo. Ué. Não pede. Você mora. Ei, alguém quer tirar o parão e peito comigo pra não tirar o time aqui? Quem disse que você vai jogar, meu? Nem jogar com a gente. Você vai jogar. Você vai ficar sentado ali. Você não ajudou que eu não sentar pra comprar a bola. Eu não dei dinheiro porque eu não tinha. Você não tinha dinheiro, meu. Na sua casa não tinha nem centavos pra você ajudar pra comprar a bola. Eu não dei dinheiro porque eu não tinha. Eu ia roubar das pessoas. Eu não vou ficar discutindo com você. Todo mundo concorda que ele tem que sentar ali, gente? Sim! Bora tirar o time eu e você, Giovanna? Bora. Impa. Você ganhou. O que você quer? Eu quero o Kaique. Eu quero a... Valentina. Isaac. Eu quero o Fernando. Eu já me escuro. Léo. Eu quero o Léo. Vai, Arthur. Marca! Se meu amigo não joga, eu também não jogo. Aí a bola desceu a ladeira e falaram pra me buscar. Eu falei que eu não ia e fui embora nervoso. A bola do nada sumiu. Aí os meninos chegaram em casa, a Valentina, o Diego, o Eric, e falaram assim que a bola com certeza tava aqui em casa. Aí eu falei, algum de vocês pode entrar aqui dentro pra procurar a bola. Porque a bola não tá aqui. Aí o Diego entrou. E a bola tava aqui. Vai, vai, entra. Tem certeza que tá aqui. Prova de procurar em cada cômodo. Isso aqui? Você falou que não tava aqui, né? Mas não fui eu. Seu ladrão. Ladrão. Você falou que não tava aqui. Eu não coloquei a bola aqui. Não, você falou que não tava aqui. Você é muito ladrão, seu ladrãozinho. Mas não fui eu que coloquei. Não fui eu. Eu juro. Foi você que colocou a bola aqui, Cris? Não, não fui eu não. Aí eu fui lá fora pra falar que eu não tinha pegado a bola. E todo mundo começou a me chamar de ladrão. Ladrão. Aí a Valentina falou porque eu não ia jogar mais no time da rua. Eric, você acha certo esse negócio de tirar o ruando do time? É. Ele deu mole porque ele roubou o time todo. Mas você acha mesmo que foi ele que roubou a bola? Mas o Diego não foi lá? Deu uma difragante lá. Ele foi lá e olhou. E ele viu a bola dentro do quarto dele. Eu sei, mas e se alguém colocou lá? Ah, Valtinho. Pra que alguém faria isso? Ah, Eric, os motivos são vários. Pra que ele roubaria uma bola se não é pra jogar com a gente? A gente é o único amigo dele. É, é verdade. Essa história tá muito mal contada. Também acho. Pra direita. Pra direita. Ah, perdi. Nunca consigo passar dessa fase. Passou lá pra cá. Aí. E aí, Valentina? Você não tem vergonha na cara, não? O que você tá falando, garota? Você acusou meu irmão de ter roubado a bola naquela hora. E meu irmão nunca foi ladrão. Nunca! Você fica jogando o livro pela capa. Não pode isso. Que jogou o livro pela capa, garota? Nós chegamos na sua casa e perguntou ele se a bola tava lá. Ele falou que não, que nem sabia onde que tava. Tá lá, 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 lá. E ele falou assim, pode revistar a casa. Nós revistamos e a bola tava dentro do quarto. Quem que botou lá? Eu não sei quem colocou a bola lá. Ah, ou pode ser um dos seus amiguinhos que eu coloco lá. Só pra registrar o meu irmão. Lá, meu irmão nunca. Nunca ele é ladrão. Nunca! 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 Primeiro, minha filha, eu não vou ficar perdendo meu tempo aqui, que eu tenho mais coisa pra fazer. Segundo, seu irmão não vai jogar mais com nós, porque nós não aceitamos ladrãozinhos no nosso time. É só isso mesmo. Uma hora, a verdade chega, viu? Que raiva, que raiva. Muita raiva. Oi, Cris. Tudo bem com você? Você tá com raiva de quê? Algumas coisas da vida repetindo. Fica tranquila que passa. Mas e aí, você gostou do bolinho que eu trouxe pra você hoje? Deixei lá na cozinha. O quê? Você foi em minha casa hoje? Fui. Agora em a pouco. Vai vai o bolo. Vai lá, vem a pouco. É a bola aqui. A bola do mal apareceu aqui em casa. A bola apareceu aqui em casa. Tia, vem comigo agora. Cadê? 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 Tia, eu tô precisando falar uma coisa muito importante com você. Fala, minha filha. Fala. O que que aconteceu? Senta aqui no seu lugar, por favor. Tia, você sabe quando você veio para o caso trazer aquele bolo? Você lembra de tudo que você fez? Sim, claro. Você pode me explicar tudo o que aconteceu? Bom, eu tava com o bolo na mão e chamei a sua mãe. Fátima, Fátima. Ninguém atendeu. Eu entrei, fui até a cozinha, coloquei o bolo na bancada e saí. Só que quando eu tava lá fora, eu vi uma bola e eu achei que a bola era do Juan, então eu guardei e coloquei ela ali no quarto. Então foi você que pegou a bola? Ai, eu tô mais alívio. Pessoal, eu tenho uma coisa pra contar pra vocês. Eu descobri a verdade, que ninguém roubou a bola. Ó, foi só um engano. Minha tia foi lá levar um bolo pra mim, pro meu irmão e pra minha mãe. Aí, a minha tia, na hora da saída, ela encontrou uma bola. Que ela pensou que era do Juan, mas não era do Juan. Era dos meninos que estavam jogando bola, que caiu a bola lá. Gente, então não culpa o meu irmão, porque meu irmão não fez isso. Ele só foi engano, porque minha tia aqui viu e colocou o ladrinho pensando que era do Juan. Todo mundo entendeu? Eu sabia que meu amigo não era ladrão.